Márcio, boa tarde. Boa tarde. O que está por esperar dessa partida? Mais uma em busca da recuperação e cada vez mais a tabela abrindo a pontuação, aumentando a responsabilidade. Boa tarde. Com certeza. A gente já tinha a expectativa de diminuir essa diferença para a saída do Z4, mas ainda que não foi de todo ruim, porque não aumentou. Continua a quatro pontos, uma possibilidade de fechamento de turno com resultado positivo. A gente alcançando uma vitória para terminar o turno de uma maneira como a gente começou e aí sim buscar uma reviravolta nesse retorno da competição. Então essa é a expectativa. Márcio, voltas com o Marquinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bruno entrou na vaga dele durante a partida. Essa é a tendência? A tendência é essa, mas com algumas outras possibilidades. Algumas alternativas que agora com dois dias de trabalho, um dia a mais faz bastante diferença. Então procurar algumas alternativas aí depois de rever o jogo por duas vezes para tentar fazer com que a nossa equipe ganhe um pouquinho em agressividade e profundidade especialmente do último jogo. agressividade e profundidade também significam uma nova chance para o Iago na lateral esquerda. E até eu aproveito para te perguntar se na tua leitura o Iago é para essa função, até porque o Capo falava que era mais meia do que lateral. O Iago é um atleta que tem bastantes qualidades, mas fica evidente no começo da competição, a quantidade de gols que a gente estava levando com origem pela esquerda. Então essa era uma grande preocupação, mas tenho conversado bastante com o Iago e com toda a equipe para tentar solucionar isso que vem sendo um problema crônico dentro da equipe. Com certeza a possibilidade de um retorno do Iago ou manutenção, já que a gente não consegue repetir uma escalação durante muito tempo. Mas são essas as alternativas que a gente vai tentar nesses dois próximos dias aí, ver qual é a melhor forma para que a gente vá lá e consiga o bom resultado. Com certeza não teve muito tempo para imprimir um pouco daquilo que eu penso e entendo de futebol. A gente procura dar sequência e respeitar as individualidades, mas é claro que o Marcelo Cabo tem a maneira dele de pensar, o Márcio Goiano tinha a maneira dele de ver futebol e eu tenho a minha maneira de ver futebol, entender futebol e claro com dois dias a mais acredito que a gente vá poder ver um pouquinho mais um pouco das características que eu entendo para um jogo. Eu gosto sempre de ver a partida depois do vídeo porque ali para mim é o jogo verdadeiro. para quem me viu aqui na beira do gramado, a emoção acaba tomando conta e a gente acaba sendo influenciado pelas percepções e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma tendência em análise e mais calmo em casa, podendo olhar... Eu resolvi a maioria dos problemas vendo em casa, mas claro que, claro que, foi o que eu falei para eles, a minha avaliação foi que houve muito mais coisas positivas do que negativas. Vamos tentar corrigir um pouquinho, eu já falei, essa questão de ser um pouco mais profundo, de a gente poder chegar mais no último terço do campo com mais atletas e poder criar mais oportunidades de gol, ser uma equipe agressiva, mas claro que a gente vai estar jogando fora de casa, dentro de um alçapão, um local onde a torcida pressiona muito. Então a gente vai tentar ver com todos esses ingredientes que permeiam o jogo, ser mais agressivo e aí sim ser corajoso, usar a coragem. A equipe, vendo um pouquinho de fora ali no vídeo, eu vi que a gente já foi mais agressivo, a gente já teve mais aproximação. O Robinho voltou a ser um jogador que desequilibra a defesa. Já tivemos mais aproximação, o Patrick foi um atleta que quase fez gol, pisou na área, cabeceou, ferrugem. Então a gente tem, hoje a gente, nesse último jogo a gente teve mais possibilidades de atletas com chances claras de fazer o gol para a gente. Mas o que você espera com esse pedido de alteração do Pai Sandu, que mandaria o jogo no Mangueirão e solicitou que a partida aconteça na Curiozú e dentro das características da equipe, que postura que eles podem ter lá dentro na frente da Alphieus? Ah, eu não espero outra coisa. Com certeza eles trouxeram lá em virtude de ir lá ser um alçapão, de ter essa pressão da torcida muito mais próxima. Eles também não atravessam uma excelente fase. Então se eles jogarem no Mangueirão, provavelmente vira quase que um campo neutro. Então o objetivo deles é trazer lá para mudar, com essa mudança de campo, é gerar uma pressão em cima da gente. Mas isso vai ser conversado para que a gente consiga suportar especialmente os 15, 20 primeiros minutos que são mais complicados. Márcio, você já falou aí, o Goiano tinha uma forma de ver jogo, o Marcelo Cava tinha a forma dele analisar futebol. Qual você tem a sua? Fala um pouquinho, como é que você vê futebol, até para a gente entender um pouquinho mais as suas ideias. As minhas ideias, quem acompanhou a minha trajetória na base, eu gosto de uma equipe bem ofensiva, uma equipe que detém a posse de bola na grande maioria, mas não só detém a posse de bola, é uma equipe que gosta de ser ofensiva, que gosta de praticar um jogo bonito, mas é claro, claro, isso demanda muito tempo. E isso eu estou falando da minha experiência na base, que é uma realidade bem diferente do que eu tenho experimentado aqui. Mas a minha característica principal é buscar jogadores bem versátil, jogadores que gostem de fazer funções diferentes. hoje a gente tem ali no elenco o Patrick, que é um atleta que já atuou em diversas posições esse ano, o Dudu, que é o lateral, atua em diversas posições, o Trevisan. Então é uma característica nossa aqui, não só minha, mas da base do Figueirense, fazer com que os atletas tenham essa capacidade de se adaptar, de conseguir, através do trabalho cognitivo, poder fazer outras funções. Então um pouquinho, eu poder resumir, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre o que é a minha visão, mas de maneira sucinta, é um pouco daquilo que eu enxergo de futebol. Tu conhece o Marquinhos Santos, né? O de técnico do Pai Sandor, é um encontro aí interessante, na tua opinião? O Marquinhos Santos, quando ele estava aqui, há pouco tempo, esteve aqui em Florianópolis, eu tive pouco contato com ele, em virtude de estar nessa transição base profissional, e acabei estando de férias, e voltando, retornando de férias, justamente no período em que o Marquinhos foi demitido. Tive pouco contato, mas é um profissional que teve uma passagem não muito bem sucedida aqui, mas é um profissional que tem todo o meu respeito, e já conquistou na sua carreira coisas muito importantes, haja visto, por isso que o Figueirense acabou trazendo ele para cá. Então acredito que vai ser uma oportunidade de um encontro bom. Bruno, contato de expectativa, jogo complicado lá, principalmente em função da mudança para Curuzu, que é um estado muito mais acanhado, com mais pressão. Olha toda essa pressão que o clube já vive, como é que vocês encaram essa partida e a necessidade de vitória. Com certeza, um jogo muito complicado, como vem sendo todos na Série B, esse vai ser mais um, independente do estádio onde vai jogar, a gente vai jogar da nossa forma, como a gente jogou contra o Juventude, e buscar os três pontos fora de casa. Bruno, você vem ganhando essa oportunidade desde que entrou em campo no segundo tempo lá contra o Brasil Pelotas, como é que está avaliando a tua participação, no último jogo até teve uma chance de fazer gol, tem crescido, tem evoluído também no ataque? Com certeza, eu venho trabalhando para isso, a oportunidade apareceu e eu estou procurando aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que o jogo contra o Vila Nova foi um... o primeiro jogo eu não fui tão bem assim, mas esse jogo eu consegui me soltar mais e assim vou evoluindo a cada jogo. Fala um pouquinho como é que tem sido esse ano para ti, de tantas mudanças, você esteve lá na portuguesa, voltou, no primeiro momento treinando no chamado grupo 2 e depois essa chance do grupo principal, fala de tudo isso, Paulo. Com certeza, no primeiro semestre eu tive bastante oportunidade, acabei jogando bastante lá na portuguesa, acabei voltando, achei que ia ter oportunidade logo de início, acabei não tendo, mas eu sempre estive preparado para tudo, acabei voltando depois para o grupo principal e hoje tive a oportunidade, estou procurando abraçar da melhor maneira possível. Bruno, quando você estava ali no botão de reserva, quando você estava do lado de fora, você viu o jogo de uma forma, quando você entra, você consegue perceber o time realmente um pouco ansioso para essa vitória, ansioso para sair da zona de baixamento, é misto isso no campo de jogo do Figueirense? Com certeza, a situação que a gente se encontra é muito complicada, então a gente quer fazer de tudo para poder tirar o Figueirense dessa situação, porque não merece passar por isso e todos os jogadores acham que não merece passar pelo que a gente está passando, entendeu? Então a gente procura da melhor forma possível, acaba ficando ansioso para procurar o gol logo ou acabar não tomando e às vezes acaba precipitando em algumas situações. Às vezes é um passe que seja fácil e acaba dando errado devido à ansiedade que está tendo. Com certeza, às vezes acaba, como eu falei, precipitando em algumas situações devido a tudo que está acontecendo. Bruno, o que muda com a alteração do jogo para o estado de Itapuruzu, que é menor, mais acanhado, clima de muito calor, lá no Norte, o que você está esperando desse adversário passando? Passando do adversário difícil, a gente conhece já o treinador Marquinhos Santos, tive o prazer de trabalhar com ele no passado, é um bom treinador, vai ser um jogo muito complicado, ainda mais ainda o campo mais apertado, mais acanhar, a torcida lá é forte, vai ser um jogo muito complicado, mas a gente vai sair daqui em busca dos três pontos lá. Vocês comentam no Vechado sobre essa iminência de mudança profunda no clube, que está sendo discutida, ou se os jogadores conversam sobre isso? Olha, a gente está 100% focado no campo, a gente procura esquecer tudo o que está acontecendo fora para poder tirar o Figueirense da situação, a gente faz o nosso trabalho dentro de campo e o que está acontecendo fora não diz respeito a gente. Como são as discussões em torno do assunto possibilidade de rebaixamento? A gente nem pensa nessa possibilidade, porque a gente tem muitos atletas de muita qualidade e a gente nem está pensando no momento nessa possibilidade. Claro que a gente hoje se encontra no zão de rebaixamento, mas em breve a gente vai sair dessa situação, com certeza. Obrigado, Bruno Santos.